Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma notícia bem legal para todos os inscritos e seguidores do Sonho Nerd e Colecionismo. Fazia bastante tempo que eu não sorteava algo aqui no canal. A última vez foi um álbum de figurinhas completos do Kimborrets. Dessa vez eu quero fazer algo ainda mais especial para atingirmos a meta de mil inscritos aqui no canal. Antes de tudo, deixe logo um joinha no vídeo, isso ajuda muito o crescimento do canal. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos que são fãs de Miraculous Ladybug. Agora deixemos de enrolação e vamos para o assunto do vídeo. Como vocês sabem, esse vídeo vai se anunciando um sorteio aqui no canal. Dessa vez a peça a ser sorteada é uma caixa Miraculous do Mestre Fu. Uma caixa que aparece em alguns episódios do desenho Miraculous Ladybug. Que sou eternamente viciada. Eu resolvi me aventurar e fazer uma dessas caixas para minha coleção pessoal. Algo que eu nunca vi as fabricantes de brinquedos fazerem. E como sei que tem muitos fãs de Miraculous que me seguem aqui no canal. Eu resolvi fazer um extra e sortear entre vocês. A meta desse sorteio é fazer o canal chegar a mil inscritos. Será que conseguimos bater essa meta? Vamos precisar da força de todos os inscritos do Insonha Nerd. E se vocês gostarem desse tipo de sorteio, eu vou pensar em outros para o futuro. Lembrando que essa caixa vai como nas imagens que gravei. É feita de papelão, revestida com EVA preto. É um produto delicado, totalmente artesanal. Feito para decoração, para quem gosta do desenho e também de colecionar. E a confecção desse produto foi feita inteiramente por mim. Agora vamos chegar de enrolação e vamos para as regras desse sorteio. É bem simples. As regras são. Ser inscrito publicamente no canal. Isso é para que possamos saber. Se você realmente é inscrito no canal, pois o ganhador tem que ser inscrito. Comentar nesse vídeo qual miraculos você gostaria de ter. E fale tanto o miraculos existente ou criado por você. Ao comentar você vai ganhar o número da sorte para o dia do sorteio. A terceira regra é morar no Brasil. O frete será por minha conta. Desde que você more no Brasil, certo? A quarta regra é você não pode se inscrever no canal depois do sorteio. Nesse caso, se virmos que você se inscreveu apenas para o sorteio e parou de ser inscrito, será banido dos próximos sorteios que terá no canal. E vamos dar mais uma chance extra para você que está querendo demais ganhar esse sorteio. Se você seguir meu Instagram, arroba Miaga Feitas, e deixar aqui nos comentários o seu perfil, para que possamos checar se você é mesmo segredor no Instagram, ganhará mais um número extra para o sorteio. Está muito fácil ganhar. Eu espero você participando. O resultado será quando o canal atingir a marca de mil inscritos. Então faça Miraculars. Compartilhe esse vídeo para todos os fãs de Miraculous Ladybug. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Desejo sorte para todos os participantes. Beijinhos, sangrará e tchau, tchau.